Você já imaginou como seria testemunhar o fim de uma era? Como seria estar presente no exato momento em que os maiores predadores que já habitaram a Terra foram extintos em um piscar de olhos? Hoje, vamos embarcar em uma jornada no tempo para descobrir como o evento mais catastrófico da história do nosso planeta eliminou os dinossauros e deu início a uma nova era. Prepare-se, porque o que você vai ver hoje vai muito além do que você já aprendeu nos livros de história. Imagine um mundo pré-histórico onde criaturas colossais dominavam a Terra. Dinossauros gigantes percorriam florestas densas, enquanto pterossauros voavam livremente pelos céus. De repente, um evento apocalíptico muda o curso da história. Um asteroide colossal, do tamanho de uma montanha, colide com o planeta. O impacto desencadeia uma série de eventos devastadores. Terremotos violentos, tsunamis gigantescos, erupções vulcânicas e incêndios incontroláveis. O céu se enche de poeira e fumaça, mergulhando a Terra em um inverno nuclear. A vida, como conhecíamos, jamais seria a mesma. O que realmente aconteceu com os dinossauros? Como eles enfrentaram essa catástrofe? Hoje, você vai descobrir os segredos de uma das maiores extinções em massa da história e como a vida na Terra se reinventou após esse evento catastrófico. Prepare-se para uma jornada ao passado e venha desvendar esses mistérios. Há 66 milhões de anos, um gigante celestial se moveu em direção para a Terra. Um asteroide colossal, com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, colidiu com o planeta com uma força devastadora, liberando energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. A partir desse impacto, uma sequência de desastres começou. Terremotos devastadores sacudiram a Terra, tsunamis varreram continentes e erupções vulcânicas expeliram cinzas na atmosfera, enquanto incêndios incontroláveis consumiram tudo pelo caminho. A nuvem de poeira resultante bloqueou o Sol, mergulhando na Terra em escuridão e frio extremo. A queda do asteroide gerou uma onda de choque que atravessou todo o planeta e a temperatura no local do impacto chegou a milhões de graus Celsius, vaporizando tudo em um raio de quilômetros. Mas o efeito mais devastador foi uma enorme nuvem de poeira que cobriu o planeta, bloqueando a luz solar e causando um resfriamento global. Sem luz, as plantas morreram, iniciando um colapso em toda a cadeia alimentar. Os herbívoros ficaram sem comida e, sem eles, os carnívoros também sucumbiram. A extinção em massa foi inevitável. Nesse mundo pré-histórico, os dinossauros reinavam. Gigantes como os hadrossauros caminhavam pelas florestas, enquanto o temível tiranossauro Rex era o predador supremo. Mas o impacto do asteroide trouxe mudanças drásticas. Com o bloqueio do Sol e o frio extremo, as plantas morreram e a cadeia alimentar foi gravemente afetada. Sem comida, os dinossauros, especialmente os maiores, não conseguem sobreviver. Mas não foram apenas os alimentos que faltaram. Doenças, a chuva ácida e as condições extremas tornaram o ambiente insustentável. Agora, imagine se você pudesse voltar no tempo e salvar uma espécie de dinossauro da extinção. O que você escolheria? Me conte nos comentários. Quero saber sua resposta. Os últimos dias dos dinossauros. Durante os primeiros dias após o impacto, os dinossauros provavelmente não entenderam o que estava acontecendo. Eles enfrentaram um frio insuportável, os céus escurecidos e a ausência de alimento. Aqueles que conseguiram sobreviver aos primeiros dias do inverno nuclear, logo perceberam que o mundo que conheciam estava desaparecendo. Os dinossauros herbívoros, como o Triceratops e o Hadrossauro, foram os primeiros a sofrer. Sem plantas para comer, eles conseguiram enfraquecer e, com o tempo, morrer de fome. Os predadores, como o T-Rex, ainda tentavam caçar, mas a escassez de presas logo os condenou também. As grandes florestas eram barreiras, antes repletas de vida, agora eram desertas. No entanto, nem todos os dinossauros pereceram imediatamente. Algumas espécies menores e mais ágeis, como certos dinossauros emplumados, possivelmente os antepassados das aves modernas, conseguiram sobreviver por mais tempo, alimentando-se de restos e adaptando-se melhor ao novo ambiente. A extinção em massa e o ressurgimento da vida. Mas por que algumas formas de vida sobreviveram, enquanto outras não? A resposta está na capacidade de adaptação. Mamíferos pequenos, aves e alguns répteis tinham características que os tornavam mais resistentes à catástrofe. Eles precisavam de menos alimento. Podiam se esconder em cavernas ou túneis subterrâneos para escapar do frio e tinham metabolismo mais eficientes. Isso deu a esses pequenos sobreviventes a vantagem necessária para suportar as condições extremas do pós-impacto. Com o tempo, enquanto os dinossauros desapareciam, esses pequenos animais começaram a ocupar os espaços deixados por eles. Nichos ecológicos inteiros ficaram vazios. Com os dinossauros, essas espécies sobreviventes se espalharam e evoluíram. Entre elas, os mamíferos primitivos conseguiram prosperar. E é aí que nossa história começa. Graças à extinção dos dinossauros, os mamíferos tiveram a oportunidade de dominar a Terra. E, milhões de anos depois, essa linhagem evoluiu os humanos. A extinção dos dinossauros, por mais trágica que tenha sido, abriu o caminho para o surgimento da humanidade. Uma história de fim e recomeço. O impacto do asteroide foi um dos eventos mais destrutivos da história da Terra, mas também foi o ponto de virada que permitiu a evolução das espécies que hoje conhecemos. A Terra, após milhões de anos de descoberta, tornou-se o lar da biodiversidade que temos hoje. E tudo isso graças à extinção dos gigantes que um dia governaram o planeta. E agora eu quero saber de você. Se você pudesse voltar no tempo e salvar uma espécie de dinossauro, qual seria? Deixe seu comentário. Estou curioso para saber sua resposta. Se você gostou dessa incrível viagem pela história da Terra e quer continuar descobrindo mais segredos do nosso passado, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.